Música Opa! Eu estou aqui com o Diego Arragonha, o responsável pela Mário Division. Mais uma vez consegui dar uma pequena entrevista rápida e quero agradecer e parabenizar pela volta do New Friends. Muito obrigado, meu amigo. É muito bom vê-lo aqui de novo, ter todo esse público, os fãs, todo mundo de volta. É uma alegria muito grande para a gente, uma pós-pandemia, conseguir ver todo mundo se encontrando, amigos que há dois anos não se viam. Então é muito importante para a gente ver todos aqui. Exato. E posso falar, né? Esses dois anos para você, como que foi praticamente o suspense da volta, ou o sentimento de tudo isso que aconteceu? Olha, foi muito difícil ficar dois anos parado, manter a nossa estrutura, manter o pessoal que trabalha com a gente. Foi muito complexo, mas deu tudo certo, tivemos. Foi muito difícil trazer os artistas do Japão nessa edição por conta de toda a pandemia, protocolos de segurança. Mas conseguimos, conseguimos contar com bons amigos que vieram. Foi muito importante para a gente. Foi muito legal. Beleza. Você poderia fazer um balanço rápido do que o evento foi durante esses três primeiros dias? É claro que vai ter o Rio, o New Friends Rio. E o que pode adiantar de novidade? Olha, os três dias foram maravilhosos. O primeiro dia foi um dia muito diferente para a gente. A gente conseguiu trazer o governador de São Paulo, o prefeito, um vereador, seários secretários, que alguns deles nunca tinham ouvido falar na cultura otaku ou cultura japonesa. E conseguiram desmistificar aquilo, ah, como é que é um evento, como é que não é. E eles saíram daqui apaixonados. Porque eles foram muito bem tratados, eles viram como o nosso público é cortês, como o nosso público respeita a diversidade. E isso é muito importante para a gente, que as autoridades nos vejam e entendam o quanto nós somos importantes. Sábado foi um estouro de dia, lotado. O pessoal chegou aqui oito horas da manhã, não saía por nada. Eu achei que a gente ia ter que desligar a luz do pavilhão, o pessoal ia embora. E hoje está aí. Era para encerrar nove horas, são nove e vinte e ainda estamos aqui, né? Sim. E olha, vamos combinar. Eu falo que fiquei o dia inteiro. Desde que eu cheguei, nossa, lotado. Eu não esperava. Há muita coisa que aconteceu, principalmente nos ingressos acumulados, todas as coisas que aconteceu desde 2020. Mas agora, né? Vamos combinar. O evento é um grande sucesso. E tende a ser mais ainda. Olha, a ideia é essa. A ideia é que ano que vem, vinte anos de Anime Friends, a gente faça um evento gigantesco para comemorar, agradecendo vinte anos das pessoas com a gente. Porque não são o público, são amigos. E a gente quer todo mundo com a gente ano que vem. Exato. E tem alguma novidade que poderia adiantar um pequeno spoiler? Olha, estamos indo atrás de atrações que já vieram no passado e muitas pessoas pedem. Atrações novas que nunca vieram. A gente depende muito de como vai estar o protocolo de segurança ano que vem. Isso é o que mais impacta para algo a longo prazo. Mas a gente vai trabalhar incansavelmente para trazer e fazer algo muito bacana. Maravilha. E olha, parabéns pessoalmente, porque eu acompanhei as redes sociais. Eu vi o vereador João Jorge, você me recorde, gente? João Jorge, que fez uma coisa que eu acho incrível. Praticamente criar um projeto de lei que transforme o Anime Friends como evento da cidade. Isso é um reconhecimento muito grande e acho que vai atrair muita gente. Porque afinal de contas, São Paulo merece o Anime Friends. A Anime Friends merece o São Paulo, afinal de contas. Foi aqui que começou. E começou uma coisa pequena na Yamato e agora, olha só a proporção que chegou. É, foi algo incrível. O vereador, a primeira vez que eu fui conversar com ele, foi super receptivo. Quando ele veio no primeiro Anime Friends, ele ficou abismado. Ele falou, olha, nunca vi um evento tão gostoso, com um pessoal tão bacana. Tanto é que o filho dele virou fã de Naruto. Ficou apaixonado pelo evento e ele falou, não tem como esse evento não estar no calendário. E foi uma luta muito grande e eu sou muito feliz por contar com bons amigos e bons apoiadores para a gente fazer acontecer. Exato. Pessoal, fiquem ligados. Acompanhe as redes sociais do Anime Friends. Em breve vai ter novidades. Muita coisa incrível está para rolar. E olha, a Anime Friends 2022 é um sucesso imperdível. Eu deixo aqui na descrição tudo o que aconteceu. Inclusive, quem não acompanha as redes sociais do Anime Friends, acompanha um pouquinho que seja. Veja aqui embaixo na descrição, nos links para vocês darem uma olhada. E fiquem atentos às novidades. Então é isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.